Durante o festival Carassoga, o novo consul português em Toronto, Joaquim do Rosário, conversou com a equipa da CMCTV. O novo consul reconheceu que há problemas no atendimento aos portugueses em Toronto diante da alta demanda de serviços consulares e prometeu melhorias na capacidade do consulado. O serviço consulado é um serviço que nós temos consciência que não tem respondido da forma como nós gostávamos às solicitações. Eu diria que temos que separar as coisas. O serviço que o consulado presta, em termos de qualidade, é um excelente serviço. Precisamos é de aumentar a capacidade de resposta, porque temos muitas solicitações. A comunidade é uma comunidade grande, é uma comunidade exigente. Neste momento, junta-se a essas solicitações da nossa comunidade. As solicitações também dos cidadãos estrangeiros que querem visitar Portugal, porque Portugal está um país cada vez mais atrativo, cada vez mais a ser um ponto de interesse dos estrangeiros para nos visitar. Em termos de capacidade de resposta, é um serviço que ainda não nos agrada e vamos fazer todos os possíveis para aumentar essa capacidade de resposta, para que o tempo de espera das pessoas para serem atendidas, para terem um agendamento ser menor. E é nisso que estamos fortemente empenhados. E com a promessa que eu tive do governo de que vão reforçar o pessoal no consulado, tenho a certeza que vamos melhorar os serviços que prestamos à nossa comunidade e a todos os que nos procuram. Joaquim do Rosário não sabe por quanto tempo permanecerá na função de consul, mas prometeu-se dedicar à comunidade luso-canadiana. É assim, não sei quanto tempo vou estar em Toronto, estarei aqui o tempo que o meu governo entender e que a situação permitir, mas como eu costumo dizer, nós estamos em todo lugar, estamos de passagem. Mas uma coisa é certa, a minha maneira de ser, onde eu estou, estou sempre de corpo inteiro, seja por 10 dias, seja por 10 meses, seja por 10 anos. Por isso, enquanto aqui estiver, vou dar o meu melhor para a comunidade portuguesa, para aqueles que precisam dos serviços do consulado e esse é o meu único objetivo. Joaquim do Rosário é natural de Castro Verde, tem 73 anos e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Joaquim iniciou sua carreira pública em 1987 no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi conselheiro social na Embaixada de Portugal em Brasília e encarregado em exercício da sessão consular da Embaixada de Portugal em Andorra. De 2009 até agosto de 2015, voltou ao Brasil como vice-consul de Portugal em Belém do Pará. De 2015 a 2021, foi adido social no Consulado-Geral de Portugal em Paris e agora assume a função de consul no Consulado-Geral Português em Toronto.